Tudo que eu fiz fui te dar amor Mas você não quis, não deu valor Como objeto de troca Você me trocou Pelo primeiro que por você se interessou E nem pensou como eu ia ficar Nas noites frias que passei chorando Sentindo a sua falta Como doeu meu coração Não é fácil superar essa situação Mas vou te esquecer E você nunca mais vai ter meu perdão Nunca mais vai ter Meus lábios nos céus Nunca mais vai sentir Meu corpo no céu Nunca mais vai ouvir Meu sussurro em seu ouvido Dizendo ai amor Ai amor Nunca mais vai ter Meus lábios nos céus Nunca mais vai sentir Meu corpo no céu Nunca mais vai ouvir Meu sussurro em seu ouvido Dizendo ai amor Ai amor Nunca mais vai ter Meus lábios nos céus Nunca mais vai ter Nunca mais vai sentir Nunca mais vai sentir Meu corpo no céu Nunca mais vai ouvir Nunca mais vai ouvir Meu sussurro em seu ouvido Dizendo ai amor Ai amor Ai amor Nunca mais vai ter Meus lábios nos céus Nunca mais vai sentir Meu corpo no céu Meu corpo no céu Nunca mais vai ouvir Meu sussurro em seu ouvido Dizendo ai amor Nunca mais Não vai ser Meu sussurro em seu ouvido 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 Não vai ser